A vacinação contra a covid-19 esteve entre as prioridades do governo na saúde durante o ano de 2021. Compra de doses, imunização da população a partir de 12 anos, queda nos casos e mortes. E a vida mostrando que pode voltar ao normal após a pandemia. As primeiras remessas da vacina contra a covid-19 chegaram ao país no começo do ano. Junto aos imunizantes estava a esperança de superar a pandemia, salvando o maior número possível de vidas e retomando a atividade econômica do país. Todos sabemos que a contenção da pandemia por meio da vacinação em massa, da vigilância ativa para detectar rápido possíveis novas variantes e das medidas de higiene e saúde pública são imprescindíveis para a retomada da economia global. Durante o ano, a busca pelos imunizantes foi intensa nos mais de 38 mil postos de vacinação do SUS. A fila seguia uma ordem de idade, doenças pré-existentes e profissões mais expostas, como as da área da saúde. E a campanha, que começou com idade mínima de 18 anos, chegou aos maiores de 12 anos após pesquisas comprovarem a eficácia e segurança do imunizante da Pfizer para o público mais jovem. A Anvisa levou em conta estudos que a Pfizer fez mostrando que, nessas crianças de 12 a 16 anos, o perfil de eficácia se mantém e não há qualquer problema adicional de segurança. Em outra frente, quem precisou do comprovante de imunização para fazer uma viagem, por exemplo, acessou o documento na tela do celular, por meio do ConectSUS. O cidadão pode emitir o certificado nacional de vacinação. Esse certificado tem um QR Code. Esse QR Code pode ser verificado a partir do validador, que é disponível também no aplicativo. Ao todo, o Ministério da Saúde comprou mais de 550 milhões de doses de imunizantes contra a Covid-19. Até o começo de dezembro, mais de 370 milhões de doses foram distribuídas aos estados. Deu até para começar a aplicar a dose de reforço. Hoje nós sabemos que é necessário essa proteção adicional. Os resultados da imunização logo apareceram, com a redução do número de casos e de mortes por Covid-19 no país. É necessário que continuemos empenhados em ofertar as vacinas, em ofertar o apoio à nossa população, desde a atenção primária, nas 48 mil unidades básicas de saúde, ao atendimento especializado na nossa terapia intensiva.